Hoje nós vamos continuar a série de Pop Playtime aqui no canal. No último episódio, nós paramos aqui nessa última fase, que se eu não me engano, é desse carinha aqui. Estátuis, véi. Então, hoje nós vamos fazer esta quest, véi. Bora que bora. Calma lá. Já errei, véi. Mas tudo bem. Começa assim, boy. Jesus, você jogou esses jogos antes? Você é muito bom. Então, você está pronto para o próximo jogo, Estátuis. Desça as escadas uma última vez. Espero que você tenha um bom dia na nossa Game Station. E até uma próxima. Caramba, véi. Uou. Estava muito alto, véi. Coloquei bem para ouvir. Tá, aqui a gente vai ter que pegar, eu acho. Beleza. Vamos lá. Ahn... Ok. Pelo visto, é isso mesmo. A gente vai ter que liberar o caminho. Oh, noz. Tá, beleza. Já liberamos. Vamos que vamos. Meu Deus do céu. Ai, velho. Nossa, cara. Você está de brincadeira. Dá um ligue nessa foto. Dá um ligue nessa imagem. Eu odeio essa entopeia, véi. As milhares de perninhas, mano. Que agonia, cara. Tá, aqui tem... Que isso? Tipo uma fábrica de brinquedo? Não, a gente já está numa fábrica, né? Então deve ser algo relacionado a brinquedo. Fica por aqui reto. O que é isso daqui? Ahn... Ah, não. Ah, cara. O que é isso, véi? Um cachorro misturado com a lagarta? É... Fome de aprender. Meu Deus do céu, véi. Eita, negócio feio, macho. Você quer jogar com... O não sei quem. É o nome dele que ele falou. Mas eu não reconheço. Tá. Vou ter que ligar essa parte. Tá. Parece que tem coisa ali em cima. Mas como é que eu chego lá, exatamente? Calma. Ah, tá. Entendi. Eu consigo vir até aqui. Nossa, é difícil, viu? Calma. É difícil, mas dá. É de ligar esse. Tá, então a gente desce. Pega aqui um. Pega aqui dois. Tem como voltar lá? Tem como. Tem como voltar. Vamos? Aí, perfeito. Aí, perfeito. Tá. Tem como vir por aqui, não? Ah, tá. Deu bom. Deu bom. Calma. Conectamos. Concluímos um puzzle. Pelo visto. Tá aí agora. Ué. Eu tô ouvindo passos. Tem passo aqui, cara. Eu não sei o que é isso, véi. Tô realmente muito assustado agora, véi. Ah, não. Não. Tô ouvindo, sabe? Tlac, tlac, tlac. Tá. Seja bem-vindo a Statues. Esse teste vai testar sua força e velocidade. Segui regras são simples. Luzes apagadas você move. Quando as luzes acenderem, você pode olhar para os lados, mas não se mover. E quando apagarem, você pode mover. Se o PJ te atingir, o seu teste vai ser terminado. Isso é tudo. Boa sorte. Mesa feia, véi. Ele vai se mover atrás de mim. Negócio feio, cara. Meu Deus do céu. Tá. Amou-me. Eu fiquei muito triste quando as crianças se despediram de mim. Eles me chamavam de mamãe. Eles foram nesse desafio e nunca voltaram. Eles morreram sozinhos. Eles não mereciam isso. Você trabalhou aqui. Então, se alguém merece morrer sozinho, é você. Meu Deus do céu, véi. Ai. Acho que aqui eu posso mover. Só não posso mover quando tá com as luzes acesas. Tá. Ai, ele vindo. Ai. 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 Ah, não. Ah. Vai. Vai. Ah, não. O quê? Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ok. Sai por aqui. Sai de boa. Ah. Ah. Ai, meu Deus do céu. Corre. Corre, por favor. Ai. Ok. Só vai. Só vai. Ah. Ele vindo. Ele vindo. Não. 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 Ai, eu caí. Ai, meu Deus do céu. Ele vindo. Corre. Corre, dá certo. Corre, dá certo. Corre, dá certo. Corre, que dá certo. Corre, dá certo. Vai. 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 Vai, mano. Ai. Pronto, tem que ir. Por onde? Tem uma coisa ali. Tem uma coisa ali. Tem uma coisa aqui. Não tô nem aí. Vou vazar. Ah, não. Não. Foge. Ai. Meu Deus do céu. Ah. Tô seguro aqui? Ele tá me perseguindo? Ai. Tá. Trancado. Acho que ele me persegue aqui em cima. Ó, acho que tá continuando ainda. O que tem aqui, véi? Ai, meu Deus do céu. Não tem nada por aqui, cara. Ah, um buraco. Ai. O que é isso? Pra onde você foi? Pra onde você foi? O nome tá falando que eu tenho que voltar lá pra ele me dar o código. Eu que não volto pra lá. O nome tá falando que o jogo é muito difícil, mas que ela quer que você participe. Meu Deus do céu. Tá, eu acho que passamos o primeiro. As regras, as regras são tão simples. Você morre, a Mami começa a se olhar. As regras são simples. Mami... Você morre e Mami fica feliz. Que isso, cara. O nome tá falando, tipo... É... Como você ousa me desobedecer? Você vai ver. Nossa, mano. Que isso, cara. Negócio estranho, véi. Mami e família long legs. Esse é o... É o Daddy Long Leg? Caramba. Que louco. Filhinho deles. Meu Deus do céu, véi. Tá. Beleza, então. Cara. Será que já tá na hora de enfrentar a Mami? Meu Deus do céu, cara. Tem nada por aqui. Beleza. Ok. Tem alguma coisa por aqui? Não. Tem que vir pela 20. Odeio 20, mano. Cara, se tem uma coisa que eu não gosto é 20. Mas tudo bem. Tá. Ok. Ouvi alguma coisa. Ô, Mami. Mami sabe o melhor pra você. Alguma coisa assim. Não tem como abrir aqui. Ah, lá em cima. Perfeito. Ah, não. Não, não. Nossa. Quase que dá ruim. Tá. O que exatamente eu tenho que fazer? Aqui tá fechado. Não dá pra abrir. Ok. Vamos por cima. Tá. Tem um... Não sei o que é isso. Tem nada aqui. Tem uma escada aqui. Será que é pra eu usar? Vou levar ela. É isso. É... Keep your company secure. É tipo, deixe nossa companhia segura. Segredos são a promessa. Tem pra guardar segredo. O que é isso daqui? Water treatment. É... Tratamento d'água. Caramba. Vamos lá. Ah. Tem pouco caminho pra liberar. Entendi. Acho que não vai ter nada por aqui não, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que ficar de boa. Ai. Que isso? Sai um negócio voando por ali, véi. Que isso daqui, cara? Que isso, véi? Miau, 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 buzz. Miau, 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 buzz. Foi o que ele falou. Tá. Tem uns brinquedos por aqui. Botão. Ah. Eu acho que é pra gente consertar a fábrica. Tá um pouquinho alto, véi. Tá. Vou subir. O que tem que fazer exatamente? Ah, tem uns botões aqui. Eu acho que é pra gente pressioná-los. Calma. É isso mesmo. Aí, ó. Tá enviando o personagem pra cá. E ele tá indo pra o lugar errado. Eu tenho que pegar outro botão. Aí, ó. Ele vai pelo caminho certo. Entendi, mano. Vamos lá. Vamos subir mais um pouco. Tá. Eles tão caindo ali. Aí a gente pressioná-lo naquele botão. Eles vão vir pra cá. E aí, aquele... Não, aqui eles voltam. Ué. Calma. Se eu deixar só esse. O que que acontece? Vai vir aqui. E vai cair pra lá. What? Eles tão caindo ali, véi. Será que dá pra eu pegar? Ué. Não entendi. Eles estouram? Alguma coisa do tipo. Será que a gente tem que mandar eles? Na verdade, é pra lá. Eles tão caindo aqui. Ué. Não tô entendendo. Estão estourando, véi. Tão explodindo. Tá. São três portas aqui, pelo visto. Game Station. Tem esse outro... O que que aconteceu? Ué. Tem como pular daqui pra cá? Acho que não, né? Caramba. Tá. Eu vou ter que rever esse puzzle, pelo visto. Vou ter que rever como ele é. Vamos... Até aqui. Tá. Se eu mover só esse botão, a plataforma vermelha aqui se move. E se eu mover esse daqui, a plataforma azul e a vermelha aqui se movem. Beleza. Acho que eu vou ter que colocar a plataforma vermelha aqui e aquele azul ali. Pra ir pra Game Station. O problema é ir até lá, né? Ó. Consegui pro outro. Consegui pro outro. Tá. Vou ver o que precisa. Vou pular aqui. Tá à esquerda. Ué. Ué. Deu pra entrar. Não sei o que eu fiz, mas beleza. Tranquilo. E agora? O que que tem aqui? Uma vente. Calma. Tem o que por aqui? Ah, tem. Dá pra gente postar? Não, não dá não. O que mais tem aqui? Parece que ele tá com bug no sistema, sei lá. Esse daqui não dá pra abrir, não. O que é esse daqui? Também tá fechado. Só dá pra entrar com permissão. Mas permissão de que exatamente? Trancado aqui também. Será que tem alguma passagem por cima? Por baixo, talvez? Nada. Estranho. Tá, então acho que não é por aqui, não. Acho que eu tenho que ir pra Game Station. Calma, tem outra passagem, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Ah, não dá pra passar por aqui. Tô ouvindo os barulhinhos de fundo. Que isso? É, lembre-se. É, be safe. Fique seguro enquanto usa o seu Grab Pack. É. Tá bom. Vou com um cavalinho. Que fofo. Tem também uns... Uns caixas aqui. Calma. Dá pra passar por aqui. Ah, eu acho que a gente tem que pegar essa energia. Ou não? Ah, não. Isso daqui é pra gente colocar essa energia. Ah. Beleza. Tá, calma lá. Tem uma energia aqui. Mas a gente não consegue pegar ela. Mas aqui tem outra. É, eu conecto nesses cabos. E aí nesse. E aí eu libero essa energia. Né? Vai. Oxi. Ah. Calma. Acho que eu entendi. Acho que eu entendi. Ah, vem por aqui. Passo por aqui. Eu acho que o segredo é ir rápido. Eu tenho que pegar isso e colocar ali. Tá, vamos ver. Perfeito. Aí coloca aqui. Vou pegar isso daqui. Ah. O que? Nossa, velho. Se eu pegar a energia de lá. Eu não consigo colocar aqui. Oh, noos. Aí é mancado. Eu vou ter que passar de novo. Mas eu acho que eu tenho que fazer isso mesmo que eu fiz, cara. Porque meio que se a porta fechar. Eu não vou conseguir colocar energia no outro canto. E talvez tenha como colocar, tá ligado? Então acho que eu tenho que fazer isso mesmo. Tá, vamos ver. Passar por aqui de boa. Vamos fazer o procedimento de novo. Ah. Quando isso ligar. Eu tiro. Jogo pra cá. Tiro. Venho pra cá. Coloco aqui. Aí, ó. Eu venho pra cá. Tiro. Não, 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 não. Eu buguei. Nossa. Desbugou. Nossa. O que que tá acontecendo? Que... O que que aconteceu? Onde é que eu tô? O que que eu faço? What? Eu buguei completamente, cara. Calma. Onde exatamente eu tenho que ir? Pra que caminho eu tenho que tomar? Será que era aqui esse tempo todo? Não, né? Ué. Tem alguma... Algum negócio que eu tenho que fazer? Sei lá. Voltar pra algum... Ah, tem uma abertura ali. Nossa. Tem um cabo aqui também. Tem um cabo de força aqui. Acho que tem que ligar ele. Calma. Eu tenho que conectar ele aqui. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que eu entendi agora. Agora... Eu tenho que conectar os cabos de força e não é energia. Ah, tá. Tá. Coloca aqui. Tira. Vem pra cá. Ah, eu preciso conectar esse. Tá. Vem aqui de boa. Ai, não, 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 não. Ai, eu tirei. Eu tirei. Volta. Não. Não vai dar tempo. Oh, vai. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Não tem, cara, não. Ah, é muito confuso esses comandos, véi. Nossa. Mancada, cara. Mas agora vai. Agora eu já tô aprendido. Tá. Vem pra cá. Perfeito. Tira isso. De boa. Vem pra cá. Dá essa volta. E tá lá, mano. Tá lá. Perfeito, véi. Tá. O que que liberou agora? Ué. Liberou alguma coisa? Ainda tá trancado. Tá acontecendo alguma coisa. Eu ouvi alguma coisa. Tô ouvindo passos? Não, acho que não. Cara, eu acho que abriu alguma coisa. Eu acho que foi a Game Station. Eu acho que deve ter sido isso, mano. Eu vou ter que voltar até lá pra ver se é verdade, mano. Caramba. Que susto, meu Deus do céu. Ai. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ai. Me assustou. Meu headset caiu. Meu headset caiu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ela tá contando, cara. Ela tá contando, mano. Pra me achar. Ai, meu Deus do céu. Eu preciso me esconder dela. Preciso colocar na minha cabeça que eu tenho que me esconder dela. Pra onde eu vou, meu Deus? Ai, mano. Ai, véi. Calma. Tá, onde eu tô? Tá, beleza. Por aqui. Eu acho. Ai, travou. Meu Deus do céu. Quando der essa estravada. Ai, não. Esses lugares eu acho assustadores, véi. Tá, eu acho que eu já me escondi bem, né? Tô dando uma estravada, véi. Vai ser sinal que ela tá se teleportando, eu acho. Não sei de programação de jogo, mas eu acho que é isso, cara. Onde eu tô? Onde eu tô? Meu Deus do céu. O que que eu faço aqui? Ai. Tá, aqui é uma alavanca. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Tranquilo. Ai. 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 Que isso? Um troféu. Calma. Pega. Peguei. Acho que é a Mumi. Calma. É a Mumi? Mumi Long Legs. Caramba, véi. Que da hora, mano. Beleza. Tranquilo. Ai. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. Mumi Nose Bash. Ok. Tá. StaffZone. Isso. Pay 2. Ué. O que que tem que fazer aqui? Não tô entendendo, cara. Será que é... Ah, eu acho que é tipo um código. Vermelho, amarelo, azul, verde. Vermelho. Amarelo. Azul. Verde. Oi? Pior que não. Opa. Opa, tem coisa ali em cima. Ah. Um vermelho. Azul. Vermelho, azul. Verde. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Oi. Beleza. Beleza, mano. Beleza. Tá. Ai, que susto. Ai, meu Deus do céu. Ai. 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 Que isso, mano? Mano, não faz isso, cara. Não faz isso, véi. Mano. Cara. Eu tô tremendo. Eu tô tremendo, véi. Meu Deus, mano. Eu não vou por ali mais nunca. Não tem como passar por aqui se você tá de brincadeira com a minha cara. Ai, véi. Será que ela já saiu daqui? Tá. Onde eu tô? Alavanca. Opa. Tá. Acho que tem que colocar alguma coisa aqui. Tem como passar por aqui, não. Opa. Energia. Pra cá. Tá. Tá. É tipo... Uma coisa de... De incendiar coisa. Alguma coisa do tipo. Tranquilo. Toma uma carinha aqui. Tem como abrir? Opa. Tem como abrir. Será que eu... Será que dá pra eu me esquentar? Aí, pessoal. Vou viajar pro Nordeste. Falou. Eu moro no Nordeste. Só povo que não sabe. O que é isso daqui? Tá. Acho que tem que fabricar alguma coisa, véi. Será que se levar aqui alguma coisa funciona? Vou levar esse daqui. Vem pra cá. Tá. Vamos colocar esse daqui pra ver se funciona. Nossa, mano. Como é que eu vou passar? Calma. Perfeito. Tá. Vamos ver se funciona. Calma. Foi. Pior que não. Tá. Eu não... Eu não entendi muito bem. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima. Caixa. Cima. Opa. Molde slot. Tá. Tem que colocar também uma... Uma engrenagem aqui. Como é que eu vou achar uma engrenagem? Opa. Será que é isso? Ou é da outra? Lá do comecinho. Opa. É isso aqui mesmo. É isso mesmo. Tá. Será que agora funciona? Será que agora molda? Tem que tirar esse daqui, velho. Vai que explode. Tá ligado? Ah, meu filho. Ah, fica aí. Funcionou. Pusou completo. Aí, velho. Essa mama vai estar me esperando por aqui, né? Cara, eu tenho certeza que ela vai estar esperando aqui, velho. Mas eu tenho muita certeza, mano. Calma. Nossa. Cara, esse jogo é muito previsível. Eu, literalmente, se eu entrar aqui, ela vai aparecer, velho. Se eu entrar aqui, ela vai aparecer. É muito previsível, cara. Tenho que saber o que que eu faço, velho. Vou engarrar aqui. Será que tem algum grab pra eu fazer a mesma coisa que eu fiz? Tem escada? Não dá pra se esconder dela aqui. Tá. E se eu vir por aqui? Eu acho que aqui ela vai me alcançar. Porque aí eu vou ter que subir as escadas. Aqui, talvez? Não, não tem como. Tá. Só sobrou. Esse buraco, talvez. Opa. Ah, precisava que era um buraco aqui, velho. E se eu usar isso daqui, cara? Calma. Deixa eu testar alguma coisa. Interessante. Interessante. Eu posso me esconder dela por aqui mesmo. Cara, mas se não aparecer ela aqui agora... Eu aposto sim com quanto que ela vai aparecer aqui, velho. Não é possível que ela não apareça, velho. Tá muito na cara, mano. Tudo bem. Não falei? Eu não falei? Eu não falei? Eu não falei? Eu não falei? Falei, velho. Eu falei, mano. Eu falei, cara. Será que dá pra gente se esconder? Isso, vai. Vai-se embora. A pautia. Deixa eu me fechar. Deixa eu me fechar. Cadê meus cinco contos? Cadê meus amigos? Cadê meus cinco contos? Caramba, velho. Ela veio... Ela veio mais pra cima, cara. Se a gente ficasse aqui em cima, ela ia pegar a gente. Sabia, mano. Ela soltou um esté aqui. Sabe que ela... Que era só um personagem de braço longo, mas parece que é uma aranha. Caramba. Beleza, então. Tranquilo. Tá. E esse daqui? Ai! Que susto! Meu Deus! Que isso, cara? Eu até fui ver o horário, mano, no meu celular, velho. Hum. Cara, eu não tava esperando por isso, velho. Que susto. Tá. Então... Se eu puxar esse daqui, ela aparece. Ela aqui. Olha lá. Aquele negócio rosa. Tem como eu vir por aqui. Eu acho. Ah! Retiro o que eu falei. Não tem como não. Eu acho que o segredo... É a gente puxar e se correr daqui, velho. Mas por onde, exatamente? A gente descobre na hora. Bora. Bora. Bora, velho. Que? Ela já tá aqui. Como que ela tá aqui, velho? Como que ela tá aqui? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Jesus amado. Ai. Jesus. Caramba, mano. Que jogo é esse, cara? Vamos lá, velho. Pelo amor de Deus. Esse vídeo tem que dar certo, cara. Vamos. Tá muito alto, velho. Tá muito alto. Ai, meu Deus do céu. Eu não posso nem ajeitar meu volume, velho. Porque ela já vem atrás de mim. Tá? Por aqui. Por aqui. Ai. Uma mão, velho. Uma mão. É o que? Uma fruta? É? É. Ai. Por onde? Não. Ah, velho. Eu fui pela mão. Eu tenho que escolher o caminho certo, cara. Eu tenho que literalmente escolher o caminho certo que não seja a mão da Mome. Beleza? Essa daqui. Ok. Por aqui. Aí, na próxima, a gente vai reto. A gente segue reto aqui. Ai. Meu Deus do céu. Ai. Que susto. Santa mãe amada. Por onde? Ai, não. Não. Onde eu estou? Onde eu estou? Onde eu estou? Alô? Alô? Ah, velho. Eu escolhi o caminho errado de novo. Vou ter que iniciar. Você, minha Mome. Você não me pega mais, não, velho. Eu já sei o caminho da saída. Já tá liberado aqui pra eu sair, meu filho. Isso, isso. Tenta me pegar aí. Tenta. Você não vai conseguir, não, minha filha. Oxente. Ó. Vem pôr aqui de boa. Pegar aqui. Onde está vindo atrás de mim? Minha filha. Já aprendi, velho. Já aprendi. Tô aprendido, mano. Mas, menino, quando a pessoa aprende é bom demais, né? Beleza? Ah, tranquilo, velho. Onde é que eu estou agora? Um. Um. Beleza. Tá de boa. Ah, GG, mano. Passei, não tem como mais, não. GG, mano. É isso, velho. Não falei pra vocês? Vem comigo, cara. Samome não é nada pra mim, não, meu filho. Tá. Quer grab azul? Fica tranquilinho aqui na amica agora. A gente é só... Ai. Tá a música tocando. Ai, meu Deus do céu. Não. Não. Ai, não. Não. Vai. Não. Meu Deus do céu. Que isso? Que isso? Meu Deus. Que? Que? Ah. O que você fez? Você não pode fazer isso comigo. Você não pode fazer isso comigo. O que você fez? Caramba, velho. Caramba, mano. Ela... Ela foi triturada, mano. Caramba, mano. Foi literalmente o brinquedo sedum destruído, velho. Que isso, mano? Essa foi a fase mais agoniante daqui desse jogo, velho. Foi literalmente a pior fase que eu já passei na minha vida. Meu Deus. Meu Deus. Onde eu tô agora? Tô na Game Station. Nossa, eu pensava que aquilo era uma alma, velho. A alma do amor me vazou. Caramba, mano. Meu amigo do céu. A Poppy. Tudo bom, Poppy? O que que foi? Tudo bem com você? Ela tá presa. Nossa. Tudo bom? Você a matou? Bom. Vamos para o trem. Você precisa de mim. Ou é, precisa vir. Caramba, velho. O que é isso daqui? Tá, eu já tenho todos os códigos. Eu tenho aqui um formal request. Alguma coisa do tipo. Caramba, velho. O que é isso? Nada. Cara, que bizarro, mano. Pelo menos a Poppy tá bem, né? Pelo menos isso. Caramba, mano. Que agonia que foi isso, velho. Que agonia mesmo. Ainda bem que já estamos na final. Tá, onde é que eu tô? Ah. Ah, isso era um escorregador. Beleza. Tranquilo. E olha só. Parte finalzinha aqui. Grabzinho. Pá. Perfeito. Vamos vazar daqui, velho. Perfeito. Tá, vamos ver os códigos. Coelho. É, missi. É kissi? Alguma coisa assim? Coelho, kissi. Ah. Como é que troca? É assim? Calma. Ah, é com E. Beleza. Não consigo trocar. Ué. Ah, tá. Entendi. Coelho. É esse daqui, né? É esse. Tá. Tá. Para as cores é vermelho, amarelo, vermelho e azul. Vermelho, amarelo. Vermelho, azul. E os números? 3, 1, 2, 4. 3, 3, 3, 1, 2, 4. Ah, 3, 1, 2, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 4. Ah não, mas... É de lá pra cá ou de cá pra lá? 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. Ah, foi. Ah, foi. Perfeito. Tá. E agora? É isso? Acho que é aqui. Ah, tá. Vamos pra casa, meus amigos. Zeramo. Nosso ventilador do Five Nights. Zerambo, mano. GG, véi. Aí, ó. Piuí, tiquitá, que nome ia ficar a vontade. Caramba, mano. Essa foi de capotar o Corsa, meu filho. Isso aí é louco. Caramba, mano. Que top que é esse trenzinho. A coisa mais linda de se ver. Dá pra gente controlar? Acho que não. Acho que não dá pra fazer nada. Caramba, véi. Finalmente. Depois de tanto tempo Tamo zerando O jogo, véi. Eu tô muito emocionado pra ver Como é que vai ser a saída, véi, desse joguinho. Que em teoria deve ser Uma praça ou alguma coisa. Eu estava muito assustada Quando colocaram Na caixa Mas você me salvou. Você é perfeito. Muito perfeito Para viver. Me desculpe. Eu não posso deixar você sair? Que? Eu nunca conheci ninguém como você. Você sabe quanto tempo eu fiquei na caixa? Bom, muito tempo. Tenho muito tempo para pensar. Pra pensar o que eu vou ter que fazer. Colocar as coisas certas. Fazer as coisas acontecerem. Mas o que eu sei Que eu preciso fazer É que eu sou capaz E que eu vou Meu Deus Que que aconteceu com ela? Ela não quer deixar eu sair? É o que? Ela tava me ajudando até agora Por que que ela me traiu? Pra onde eu tô indo, cara? Pra onde eu tô indo, véi? Pop, qual foi, velho? Que que tu fez comigo, mano? Não Meu Deus do céu Para 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 Tá muito rápido Tá muito rápido Tá muito rápido Para Como é que coisa é esse botão? Como, véi? Como? Alguém me tira daqui, véi? Alguém? Alguém me tira, mano? Stop Stop Stop, velho Para Para, velho Para 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 Pelo amor de Deus Ai Não Não Meu Deus do céu Que que vai acontecer? Não Não Onde eu tô? Tô ouvindo passos Tem alguém vindo Tem alguém vindo Tem alguém vindo Zeramo Zeramo o jogo, cara Caramba, velho A Pop nos traiu Nos deixou num trem Pra Sei lá pra onde E ela Falou que queria fazer um monte de coisa, velho Eu tô muito hypado No capítulo 3 Mas eu tô muito assustado agora